Oh, olha só quem é! É o Nauri Bear! Nauri, você não foi convidado para a retrospectiva do Dead by Daylight esse ano? Ah, como assim? São sete anos de Dead by Daylight. É mais que os sete minutos do Wesker, mais que os sete dias da Sadako, um pouquinho a mais que as sete semanas das partidas de Adriana. Você tem que ir, Nauri, você é o primogênito da Behavior. Dizem que tem até um brinquedo novo muito divertido por lá. Vamos lá, Nauri! Tá na hora de fazê-los lembrarem da gente. 2023 foi um ano fantástico, quase que literalmente. Como não se emocionar com nossos contos de fada favoritos ganhando vida? Imagina só, Alice veio o DBD. E junto dela, ninguém menos que o gato, a rainha de copas e a cozinheira do Bully. E quem diabos é você, cara? Boa mãe! Entrou outro jacaré aqui em casa. Tá, esse ano a Behavior montou um monte de skin bonita. Infelizmente, a gente não sabe o que eles fizeram com elas, então colocaram essas aí no lugar. Nós, inclusive, perdemos skins. O DBD Mobile teve que pagar sua dívida de jogo e tirou da gente a coleção Attack on Titan. Alguns dizem até graças a Deus. Brincadeiras à parte, esse foi o ano que o DBD mais recebeu cosméticos, sim, a equipe aumentou bastante. Tanto os cosméticos originais, como parcerias com pessoas de renome na indústria, como a Ikumi Nakamura, que fez uma lindíssima skin para o Oni e de quebra botou a si própria no jogo. E se você é fã de animais, muitos cosméticos inspirados em bicho. Teve skin de cachorro, skin de gato, skin de rato, skin de tubarão. Eu gostei bastante dos cosméticos lendários desse ano. Tivemos um cientista maluco, uma assassina psicopata sem coração e também tivemos a Tiffany Valentine, que é a segunda voz mais sexy do jogo, perdendo apenas para o Blight Pantera nesse ano. Mas, claro, skin é bacana, dá aquele brilho, só que não dá sustância, não mantém um jogo de pé por si só. Para isso, nós temos os eventos sazonais. Primeiro, tivemos o evento lunar do coelho, em que tivemos uma skin nova para Feng. E depois, o evento de aniversário, que tivemos uma skin nova para Feng. E ainda teve o Halloween com uma skin nova para Feng. Mas foram eventos bem bacanas. No aniversário, a gente pôde pegar convites, que davam superpoderes. No Halloween, a gente pôde visitar a mente dos Man Leon. E agora, no Natal, jogar bolinhas de neve naquele amigo que sempre erra skill check. É muita diversão. Sem contar na volta do evento de churrasco escaldante, que estava sumido desde 2018. E que até nos fez pensar. Por que a gente gostava tanto desse evento mesmo? Pelo menos é melhor do que um kit copo. E, claro, mudanças no balanceamento foi o que não faltou. Muita gente reclamava da autocura. É uma perk que faz a cura ser lenta demais. Então, a Behavior transformou toda a cura em autocura. Morte aos Madkits. Morte a Micaela e alçou o Boom Totem dos Infernos. Pelo menos, ela voltou atrás em parte dessas decisões. Algumas. Exceto no Boom. O Boom continua morto mesmo, coitado. Acho que a Behavior se arrependeu muito dessa mecânica. Tivemos a chegada do sistema anti-camping. Finalmente aí, uma mecânica sem falhas para contornar aquele estilo de gameplay pouco interessante. Você nunca mais vai ser campado. Em matéria de mapas, passaram a motosserra na metade da floresta vermelha. Comeram o milho da fazenda. Criaram cinco novos Macmillan, incluindo uma versão nova para o abrigo florestal, que virou um centro tecnológico de elaboração de mangás brasileiros obscuros. Isso aqui não é invenção minha, não. É sério, tá? Tem um centro de mangás agora na abrigo florestal. Mangás brasileiros. Mangás obscuros brasileiros. Mudaram o Jardim da Alegria da Água para Water. Ganhamos um mapa interplanetário que reviveu a quinta série de todo mundo. Toba. Pouso em Toba. E outro interplanetário que causou o taquicardia em muita gente. Tivemos, claro, muitas perks novas. Algumas que fazem gritar. Outras que fazem rir. E umas que fazem chorar. De raiva. A Behavior botou o Speed Hacks no jogo. Não uma, mas duas vezes. E mesmo que você provavelmente só enfrente o Asker, eu te juro que em 2023 lançaram killers novos. E sobreviventes também. Grandes nomes. Tivemos a chegada do organismo perfeito ao jogo. Digo, esse organismo perfeito. O Alien finalmente veio ao DBD. E a Ripley também. Sem pagar direitos autorais para Sigourney Weaver. Não tira o chapéu para direitos autorais. Mas se teve um sobrevivente que adicionou ao jogo, foi o Gabriel Soma. Entendeu? Soma. O pavor dos mankiller com suas perks roubadíssimas. E ele veio com seu alienígena próprio também. A singularidade. O robozão feito para causar dor e sofrimento. Principalmente em quem joga com ele. Mas não se enganem. Como diz o trailer, ele não foi programado para machucar a tripulação. A tripulação que foi programada para machucá-lo. Quem inventou esse tal de AMP, por favor, vá para a PQP. O killer que realmente foi singular, foi o Chucky. Finalmente essa peste chegou ao DBD. E com direito a tudo. Câmara em terceira pessoa. Xinga até dizer chega. Tem uma hitbox que não faz o menor sentido. Ainda trouxe a esposa junto. Só faltou o filho barra filha. Se você jogou de Chucky e não se divertiu, você é um dipshit. E também conhecido por seus trabalhos recentes de caráter duvidoso. E agora aumentando a lista, veio o Nicolas Cage, que também fala pra caramba. Mas os survivors que eu mais gostei foram os nossos brasileirinhos, os irmãos Lyra, Renatão e Talitinha. Com dublagem, com gingado. As punks são uma bomba? São uma bomba. Mas brasileiro riu na cara do caos e eles são lindos. Isso que importa. E com isso a gente termina todos os personagens novos desse ano. Não esqueci de nenhum. Zero. Não faltou nada. Tá bom. Então, só pensei em uma piada pra isso aqui. Dizem que a Adriana e Maia, negociante de crânios, foi inspirada na Kris Jenner. Pois eles devem ter se confundido na hora e trouxeram a Tri Jenner no lugar. Não só coisas novas chegaram, mas coisas antigas voltaram. Coisas estranhas. A turminha que pagou mil reais na DLC, lá em sites de terceira mão, se rasgou de ódio, mas o impossível aconteceu. Nem insistiu, e Demogorgon retornaram ao DBD. Netflix percebeu que estava sendo burra, jumenta, e aceitou o dinheiro grátis dos jogadores de Dead que clamam por skins novas. Netflix, a gente quer te dar dinheiro, mulher. E claro, não seria um ano do Dead by Daylight sem vazamentos. Lembram quando vazou a live de aniversário inteira quase uma semana antes do programado? E pra terminar o ano com aquele presentão, a Behavior perdeu a licença com o pessoal da Idade Média e o cavaleiro foi esquecido no churrasco, passou o Natal no porão. Deus o tenha. Mas agora, sem brincadeirinhas, o futuro do DBD é promissor. Claro, hora ou outra a gente tem decisões esquisitas, bufa sadako, nerfa sadako, parece até Karate Kid. A Behavior precisa de um posicionamento mais seguro em matéria de balanceamentos, mas a gente tem um filme de DBD vindo aí, um novo modo de jogo, spin-offs. Financeiramente, o DBD continua sendo top 20 jogos mais lucrativos no Steam. Muitos games tentaram bater de frente e morreram na praia, mesmo com algumas pedras no caminho. Ainda que demore, a gente chega ao destino. O DBD continua crescendo, ganhando público novo. Não leve esse vídeo muito a sério, assim como você não deveria levar o DBD tão a sério. A cada ano, aquele papo de nós contra eles, o povo do Gen Rush contra o povo do 3GEN, o povo do DBD contra o povo do Texas. Vamos nos unir, ser mais do que irmãos, sermos brothers. Eu quero agradecer nominalmente aos apoiadores do canal, seja quem dá aquele like maroto, faz um comentário pertinente, usa nosso código na Epic Games quando faz compras no Fort Nelson. Inclusive, eu estou jogando lá, eu sou um frisa de motoca. Mas a galera que ajuda financeiramente o canal, com subs ou donates, aos membros principalmente, muito obrigado, e que em 2024 sejamos ainda maiores e melhores. Que 2024 seja um ano maravilhoso para a gente. Esperem mais shorts, muito mais lore. Eu quero que 2024 seja o ano da lore aqui no canal, não a lore Strode, a história do Dead. Vamos ter novo jogo aí para testar? Eu estou muito, muito animado. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado do ano. Boas festas e até mais.